Sábado, 20 de janeiro, um sol de rachar no Rio. É dia de fazer o quê? Corredor de São Sebastião. Acompanha tudo a partir de agora. Vai! Fala, corredores! Tudo bem? Bom dia! Hoje é 20 de janeiro. Feriado no Rio de Janeiro. Hoje é sábado. Sim! Feriado de São Sebastião, que é o padroeiro da cidade. E nós vamos correr a prova de São Sebastião. Você vai acompanhar tudo com a gente. Prova que eu nunca corri. Prova que é amada por uns. Temida por muitos. Porque geralmente é uma das provas mais quentes do ano. E hoje eu vou correr de forma diferente. Olha minha viseirinha. Olha minha pulseirinha. Por que isso? Hoje eu sou convidado pela APAI. Associação de Professores aqui do estado do Rio de Janeiro. Que é a gigante das corridas. Pra vocês terem uma ideia, hoje só a APAI colocou aqui 1.800 atletas. De 5.000 inscritos. É quase uma corrida dentro de outra corrida. Então eu já vou sentir tudo que a galera da APAI passa. Os benefícios que eles têm aqui nas corridas. Como lanche, massagem, sorteio de brinde, café da manhã. Tudo isso, se você for associado, você tem direito. Então se você é professor ou você tem aí alguma atividade em relação à educação, não precisa de trabalhar não. Se você é formado na área, vai lá no site da APAI, se inscreve. Tem um monte de benefícios nessa corrida não. A corrida é apenas um deles. Então hoje eu sou a APAI por um dia. Tá começando mais um programa quilometragem. Vamos mostrar então como é que foi a entrega do kit ontem, que foi também lá na APAI. E já já a gente volta aqui, beleza? Bora lá então. Tá começando. Só as estrelas na tela da APAI. Pessoal do Insta Ouse Mudar, por quê? Qual que é a história de vocês bacana que eu fiquei sabendo aqui? Eu fui ousada e aí a gente decidiu investir na qualidade de vida e saúde e perdemos cada um 30 quilos. Por isso que nós somos Ouse Mudar. 30 quilos. Pensa numa criança aí, mais ou menos uns 5, 6 anos. 35, 30 anos. Ah é, 5 anos. Não, tem 20. 20 ou uns 6, 7 anos. Pensa, 30 quilos cada um. Sai do sofá, vambora correr. Bem pessoal, tá acontecendo agora uma homenagem ao Carlinhos, que é um dos organizadores da prova e foi morto em dezembro. E houve até agora uma comoção, em homenagem a um dos grandes incentivadores da prova. Com a gente, Carmo Sampaio, bate palma aí! Embaixo do pórtico! Massa gritando! Vai largar! Tá valendo essa o Sebastião! Bora! Bora, índio! Bora, ceguária! Capricho! Cadê? Cadê? É, meus amigos, primeira corrida de 2018 começando bem. Primeira vez que eu corro a São Sebastião. Prova tradicionalíssima na cidade do Rio de Janeiro. Faz parte, inclusive, do calendário oficial da cidade. São Sebastião, que é padroeiro da cidade. Hoje é sábado, mas é feriado. E o aterro tá assim, ó. Somos 5 mil atletas. Desses 5 mil, tá vendo esse pessoal de verdinho aqui, ó? Esse pessoal de verdinho, que eu sou a pai por um dia hoje também, são 1.800, amigo. É uma corrida dentro da corrida, é muito doido. É a gigante mesmo. É a gigante das corridas. E sobre a corrida, São Sebastião é que é o padroeiro oficial do Rio de Janeiro. Não é São Jorge. São Jorge é extraoficial, também é feriado, mas é pouco tempo. São Sebastião é que é o oficial ali, carimbado. E é, pra começar bem em 2018, a prova, que é tradicionalmente muito quente, muito quente. O ano passado choveu demais. A previsão desse ano até quarta-feira era de talvez chovesse, mas aí, ó. A chuva aí, ó. Se na quinta-feira, vou fazer um treino aqui à noite, eram oito e meia da noite, tá marcando trinta e quatro graus, imagina o que vem por aí. Tanto que a largada é às sete e meia da manhã. Não é comum isso aqui. Largada de prova aqui, geralmente, é oito horas. Prova que tem a elite fortíssima. Quien anos na prova. Gente do Brasil inteiro. E a prova é pesada. Então vamos ver o que vai dar aí, né? Beleza? Bora, Silvio! Bora! E essa hora, já deve estar aí por volta de oito horas da manhã. Essa hora já encerrou promoção, hein? Quem será que vai levar o TomTom Spark de presente? Será que vai acertar? Boa sorte! Quando você assistir esse vídeo, você já vai saber quem levou o relógio. Tô curiosíssimo, foi muito engraçado. As pessoas começaram a acompanhar os meus treinos, marcando ali. Muito engraçado. A galera foi acompanhando meus treinos no Instagram. Não corre muito não, corre mais. Pra marcar o tempo que eu fiz. Boa sorte a todos. É isso que eu falo. Água, água, água. Olha lá, tá calor. Bora. Meu amigo conterrâneo. Fala, credo. E aí, tudo bem? Quanto tempo eu te vejo? Nossa corrida da vida. Vamos ser baixando os índios novamente. Isso aí. E aí, tudo bem? Tudo. Quanto tempo que eu não nos vejo, não vou a Juiz de Fora. Ó, eu não vou acertar seu tempo. Aqui é o Tom Tom. Vai, tá vendo? Você deu uma missão impossível. Não, impossível nada. Um abraço a galera do Juiz de Fora. Onde o canal começou, tem um carinho muito especial pra Juiz de Fora. Apesar de não ter nascido na cidade, sou desforando de coração. Olha lá, que o calor tá saindo. Aliás, falando em calor, filtro solar. Você, quando vai correr, usa filtro solar? Passa a pensar nisso, meu amigo. Importantíssimo. Eu tenho casos na família de câncer de pele. Não é brincadeirinha, não. Importantíssimo. Filtro solar, hein? E hoje, pra dar uma variada um pouco no percurso, a largada não é aqui, ó. Você tá acostumado a ver os vídeos do canal. Principalmente as provas mais curtas de 5 e 10. 5 e 10 estações, por exemplo. Eu, atleta. As largadas são todas aqui. No Monumento aos Pracinhas. Mas hoje não. Hoje a largada foi lá na Praça Kauatemoki. É esse mesmo. Vou colocar o nome aqui, que é difícil. Então vamos fazer o retorno aqui agora no Monumento. Estamos aí com 2 e 300. Ou seja, vamos até Botafogo e retornar pra completar os 10. Uma volta só. Mais um de explorando. Fala, galera. Olha quem eu encontro aqui. Silva, amigão. E de fora, como é que tá? Tá bem, tá bem. Não tão bem quanto o Rio, mas tá bem. Saudade de fora. Vamos tomar água, vamos voar. Tem um rapaz aqui que eu fiquei sabendo que tá começando a correr hoje. Primeira corrida. E aí, sentindo bem já? Graças a Deus. Vai pros 5? Só no 5. Eu tenho só uma coisa pra te dizer. Fala. Você vai viciar. Tomada. Boa prova, mesmo com calor. É isso aí, meu irmão. Vale a pena. Você também, boa prova. Obrigadão. Até agora, prova sensacional. Organização redonda. Com diferencial. Chip no número. Igual a prova de trilha. Ninguém teve que chegar mais cedo pra pegar chip. Nem teve que ficar baixando pra demarrar tênis. Sem chance de esquecer chip. O que tá no número. Quem organiza essa prova é a mesma organização da Maratona do Rio. Então, isso aqui é um bom indicativo de que a Maratona, esse ano, vai ser excepcional com o método ano. E aqui divide a galera dos 5 e do 10 carros. 5 carros vão entrar aqui, ó. E aqui é o 10, ó. Já foi 5, hein? Qual será meu tempo, ó? Falta só metade. Vamos lá. Aproveitando pra poder fazer o teste final do Fila Kenya Trainer 1. O famoso Fila KT1. Tá no meu pé. E em breve, o vídeo do review e tudo que eu achei do tênis. Tô correndo com ele desde dezembro. Fiz vários treinos com ele. Então, aí, se você que tá querendo saber se é bom ou ruim, aguarde o vídeo de review pra poder saber tudo sobre o Kenya Trainer 1. Valeu, Fila, pelo presente. Fala aí, corredor. Vamos que vamos. Começando o ano. Começando o ano. Tá conversando comigo aqui, falando que o objetivo do ano, qual que é? Esse aí, meu primeiro 42 sai esse ano. Maratona do Rio de Janeiro. É. Esse ano vai ser bom, hein? Vamos que vamos. Esse ano eu vou fazer. Vamos fazer. Vou fazer o desafio, hein? Ô, queria fazer o desafio, não peguei o 21. Não, calma. Mas também, meu primeiro 42 me vai fazer o 21. Estreia com calma. Vai devagar. Pega a rodagem. Boa. Porque o ano que vem vai ter de novo, com certeza. Esse ano vão rolar cinco meias e uma maratona. É o que tá previsto pra esse ano aí. Vamos ver. Quiser acompanhar, vem com o Guigo no Instagram. Só seguir lá. Tamo lá. Falando dos treinos, falando das provas. E como você não fala, a galera às vezes fala. Ah, que incentivo. Eu não. Acho que é um incentivando o outro. É assim que a gente vai longe. Corredor é isso aí. Corredor. Corredor é tudo amigo. Só falta uma prova pra se conhecer. É isso aí. É a serra. Qual a prova pra nós? Valeu, valeu. Denúncia. Pipoca na prova, ó. A sua prova é semana que vem, rapaz. Não é hoje, não. A sua prova é semana que vem. Semana que vem 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 de novo. A São Sebastiãozinho é a prova da criançada. É na semana que vem, no estádio do Engenhão. Vamos incentivar a molecada a correr desde o início, galera. Os futuros campeões estão aí, ó. Tá aí um sol. Vou te falar agora quantos graus, marcando no termômetro. 30 graus. São um pouco mais de 8 da manhã. Não é pra qualquer um, não, meu amigo. O aterro é cruel. Mas é bom. Essa prova é muito conhecida por ser uma das mais quentes do ano. Então, quem sobrevive a ela, corre o ano inteiro tranquilo no Rio. Mas não pode esquecer de hidratar e do filtro solar. Aproveitar e agradecer a TomTom pela parceria. Vamos continuar mais esse ano com eles. Mandaram esse relógio. TomTom Spark. Lindíssimo. A pessoa ganhada no sorteio. A validação do chip. Vamos fazer aqui. E reta final. E o cheiro do churrasco aqui, ó. É covardia. Tem galera, todo mundo com fome, cansado, correndo no sol. Esse cheiro de churrasco sacanagem. Vamos validar o tempo então e partir pra reta final. Só faltam dois. Estreando com o pé direito as provas no Rio. Já começo a pensar no ano todo. Vamos fazer um vídeo falando sobre as provas. Vamos participar esse ano. Vini Magalhães, meu treinador da equipe Fox. Você tá enrolado. Vamos passar por vocês algumas provas. Vamos participar, hein. Meia Maratona das Praias. Dia 4 de fevereiro. Em Guarapari. Espírito Santo. Alô, Guarapari. Galera do Espírito Santo, tô chegando. Pra correr essa prova linda. O percurso é muito bonito. Já vi. Já conheço o local. Avalio muito a pena. Abril começa as meias aqui no Rio. Logo início de abril. A Rio City Half Marathon. Que tem vídeo de dica no canal. Vai ter mais vídeo. Então fica ligado. Logo em seguida. Em trilha, meu amigo. Eu nunca correr essa prova. WTR Arraial do Cabo. Vou fazer os 21K. Cobertura em parceria com o programa Fôlego do Gustavo Maier. E no outro final de semana. Depois da WTR. Vou correr a Tutan. Também em parceria com o programa Fôlego. Prova que tem 42KM. 70 e 100. Então eu vou nos 42. Pra fazer a parceria. Olha a água. Depois. Meia do Porto. Aqui no Rio. Prova também que tem vídeo de dica no canal. Depois o Wings for Life. Primeira vez que acontece no Rio. Tem um vídeo explicando como é que funciona a prova. No nosso canal. Então assiste lá. Prova muito bacana. Beneficente. Onde você corre o quanto você aguentar. Então é uma prova que dá pra todo mundo correr. E logo depois. Desafio da Cidade Maravilhosa. 21K no sábado. 42K no domingo. Da Maratona do Rio. Depois em julho. Raysk's Golden Run. E em agosto. A muralha. Up and down. Esse ano subindo. Em busca. Do Back to Back. Deu pra cansar né? Essas são apenas algumas provas que vão participar esse ano. Provas aí de 21K. Pra cima. Vamos fazer um vídeo depois. Explicando tudo. Todos os detalhes. Beleza? Vai fazer alguma dessas provas. A maioria delas tem vídeo de dica no canal. Então. Acompanha lá. Você que é de fora do Rio principalmente. Pra poder saber tudo de jeitinho. Já treinar de acordo. E não se perca de surpresa. Beleza? Agora deu sítio. Bora. Aí é o seguinte. Tá reclamando da vida aí? Tá difícil? Aí ó. Vem com o Manu. Vem com o Júnior. Vamos embora galera. Como que vamos? Vai Manu. Vamos Júnior. Uhul. 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 Aqui é o ponto. Pra você tirar sua foto aqui ó. Você que não conhece o Rio. Esse é o melhor ponto pra tirar foto do bondinho. Guardar de recordação. E fazer inveja no amiguinho que não veio correr. É aqui. Volta aí ó. 400 metros. Quem será que vai levar o relógio do Tonton Spark? Silvio. E aí? Rodrigo Vinha. Apostou no relógio? 55. 55. Nossa que eu já perdi. Sinto em informar, mas já perdeu. Valeu. Valeu. Vou confessar uma coisa pra vocês. Que responsabilidade. Que peso. Fazer isso cara. Foi muito engraçado no começo. Mas é muito pesado. Porque as pessoas criam uma expectativa. De um tempo. E eu tenho que fazer. E aí? Bom irmão. Parabéns pelo programa aí. No canal. Valeu. Boa prova. Chegar hein. Valeu. Um inércio. Então ó. Se você tá vendo o vídeo até agora. E apostou abaixo de uma hora. Sinto muito. Quem fez acima de uma hora tá no páreo ainda. Mas. Nem tudo está perdido. Se você. Não ganhou o relógio. E quer comprar. Algum produto da TomTom. Tá aparecendo aqui embaixo. O site da TomTom. E nós temos cupom. De 10% de desconto. Qualquer produto no site. E aí você pode deixar o seu celular em casa. E correr mais tranquilo com o seu relógio. Sem atrapalhar. Ninguém te ligar. Marcar seu treino intervalado. De boa. Sem problema. E evoluir na corrida. Gostou do óculos também? Temos cupom de desconto também. Suncode. Tá aparecendo aqui embaixo no vídeo. Cupom aí de desconto. Pra você comprar. O seu óculos. Eu tinha. Eu já falei no outro vídeo. Eu tinha um pouco de. Receio de correr. Com esse modelo. Corri a primeira vez. Nunca mais voltei pra aquele fechado. Esportivo. Porque ele não embaça ó. Muito maneiro. Agradecer a equipe Fox. Vini valeu pelos treinos. Esse ano teremos muito trabalho. Agradecer. Nosso parceiro de camisa. Que é quem propiciou. Essa parceria. E a nossa camisa. Que é ó. A Mantle. Tá aparecendo no site da Mantle aí. Se quiser fazer sua camisa lá. Faça seu orçamento. Material de qualidade. Top. A camisa é linda. Tô ensopado. Ó. E ela tem. Fio de solar. Só passei. Fio de solar nos braços. E no pescoço. Porque o resto. Ela garante. Agradecer. A organização da prova. Fantástica a prova. Então Sebastião. Muito obrigado pela parceria. Fizemos aí sorteio. De inscrição. Aliás. Acompanhe o nosso Instagram. Tem sorteio direto. De inscrição de prova. Já vai ter um em breve. E aí meu amigo. Vai correr na faixa. É só saber direitinho no Instagram. As regras. E pode ganhar. E agradecer a Paz. Gigantes das corridas. Pelo convite. Por sua Paz. Por um dia. Muito obrigado. Abre esse topo. Vamos lá. Aí ó. Vou com o Tigo até o final. Vamos lá. Sem pressão nenhuma. Sem pressão nenhuma. Vamos lá. Vamos lá. 1,7 hein. 1,7. Vai valer o tempo do meu relógio, hein. Não posso entregar. Gostou da corrida? Muito boa. Nunca tinha corrido o seu Sebastião. Muito boa também. Mas calor. E aí galera. Valeu apenas o esforço, hein. Esse solzinho. Quem corre o seu Sebastião não corre qualquer prova no Rio. Com certeza. Que saudade de passar a linha de chegada. Vai lá irmão. Vamos lá. Valeu. Vamos lá. Bora Carol. Vamos chegar, hein. Vamos. 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 Olha os nossos corredores especiais chegando aí. Parado, hein. Parado. A sorte está lançada. Valeu galera. Valeu. Vamos ver quem vai ganhar o relógio, hein. Começamos com os nossos campeões. Vamos ter sorteio de brindes e começamos 2018, ó. Presta atenção nos prêmios que a gente vai sonhar. Atenção você que faz o tempo, você ganhou. Quente, né? Prova com o chuveiro e com o tanque de gelo. Aí, ó. Tá fresquinho aí? Fresquinho gelado pra caramba. E aí? Como é que foi? Mais uma pra conta. 10KM. 40.7. Record pessoal. Graças a Deus. Primeira prova do ano. Com 30 graus? Não, tem 30 graus. Tem 40 certo não. Isso aqui é Rio de Janeiro. É quilometragem. É ir além. Valeu? Parabéns. Parabéns. Até a próxima. Bora! Galera tá aqui curtindo o pós-prova. E como eu sou a pai por um dia, tem aqui minha piseirinha, minha pulseirinha, eu vou pro espaço da pai, porque o pessoal me falou que acontece um monte de coisa lá agora. Tem aí lanchinho pós-prova, sorteio. Tenho sorte, hein? Vai que eu ganho aí um brinde. Vamos lá ver o que tem de bacana no Espaço da Pai. O Tênis tem muitas outras coisas pra você hoje. É a paz sempre no mundo. O que tem de bom esse lanche aí? Tem um frango, é um sanduíche de frango, tem a saladinha de fruta e um parabéns. Olha o Robson Filho, que sou uma irmã, está aqui atrás, esperando. 18 pares de Tênis da 361, você não sorteá-la agora. Quem será o sorteio pra ganhar 18 pares? A galera tá esperando. Vamos começar esse sorteio? Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Queria agradecer a organização da prova pela parceria mais uma vez e queria deixar o nosso abraço à família do Carlinhos, que foi uma homenagem muito bacana na largada a um dos organizadores da prova que foi morto em dezembro. Nosso abraço à família e à organização da prova. O cara, eu tive com ele no evento da Maratona do Rio e um cara super gente fina. Quando eu fiquei sabendo que ele morreu, foi complicado e infelizmente o vídeo é que segue, mas ele tá entre nós. Beleza? Tá aí ó, mais uma prova, mais uma medalha, começando bem o ano 2018 que vai ser muito corrido. Prova de São Sebastião que eu nunca corri, um calor pra cada um, mas que a prova foi muito bem organizada, não faltou nada, muita água, chuveiro no final. Tá de parabéns a organização, prova redonda e é uma prévia do que nós podemos esperar na Maratona do Rio, porque são eles que organizam a prova também. Eu já participei da prova, sou suscrito pra falar, os caras mandam muito bem. Gostou do nosso vídeo? Dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor, compartilha com aquele amigo que vai correr a maratona, a meia, quer correr no Rio, nunca conhece o Rio, não viu nada. Beleza naturais, um sol pra cada um. Se inscreva no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos, alcançar mais e mais pessoas. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação pra assistir. para esses vídeos saírem, você ser notificado, assistir sempre em primeira mão. Acompanhe o nosso canal nas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo é programa quilometragem, fica ligado, porque tem sorteio direto, vai ter vários sorteios a partir de agora, então fica ligado lá. E por falar em sorteio, tô esquecendo alguma coisa, não? Tô esquecendo, rapaz. Vamos fazer o seguinte, vamos partir daqui lá pra casa pra poder acompanhar, pra ver quem é que foi o sortudo que ganhou o Tontões Parque. Vamos conferir, está todas as regras. E realmente, se o cara não ganhar, vai ser o próximo. As regras estão valendo, beleza? Boa sorte a todos. E aí? Chegou a hora da verdade. Quem será que levou o Tontões Parque? Foi muito engraçado correr, recebi mensagem no Facebook, no Instagram, o pessoal tá curiosíssimo pra saber o meu tempo. Não vale o meu tempo oficial da prova. Como eu disse, vale o tempo do meu Tontão Adventure. Como vocês viram aí, já sabem. Uma hora, quatro minutos e cinquenta e seis segundos. Conferimos o resultado e... Ninguém gravou meu tempo. Como falamos na regra do vídeo, o ganhador então, passa a ser por aproximação. Nós já entramos em contato com você. Dá uma olhada aí no seu Facebook, no seu Instagram. Se você ganhou, você sabe quem é. São dez e quarenta da noite de domingo. Aguardamos até agora pra poder gravar o vídeo. E não tivemos retorno ainda. Então, confere aí se você ganhou. Você sabe quem é. E nos retorne o mais rápido possível. Pra gente poder entrar em contato e enviar o seu Tontão. Vamos fazer o seguinte. Se até quarta-feira, dia 24, às 21 horas, hora de Brasília. Você que foi enviado a mensagem não nos retornar. Será enviado o relógio para a próxima pessoa. No quesito de aproximação. Pra poder ganhar o relógio. Beleza. Então, estamos te aguardando. Responde o mais rápido possível pra gente, hein. Agora, como o vídeo vai sair depois dessa gravação. Não vou ter como olhar ali nesse meio tempo. Se a pessoa nos retornar, eu vou colocar um comentário travado em cima. Informando. O ganhador entrou em contato. Finalizou promoção. Beleza, pessoal? Então, queria agradecer a todos que participaram. Foi engraçadíssimo. Foi interessante. Diferente. Terão mais promoções dessa no canal. Agradecer muito a Tontão por esse envio desse relógio. Foi um sucesso. Quem sabe a gente não recebe outro pra poder ir mais pra frente. Torçam aí. Manda nos comentários. Fala com eles se gostaram pra ter mais um. Enfim. E vão ter mais coisas diferentes também. Então, continua acompanhando os nossos vídeos no nosso canal. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu.